E aí rapaziada beleza sejam bem-vindos ao canal sejam bem-vindos a mais um gameplay de de Hunter hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que é uma dica de como caçar coelho europeu eu estou no mapa bush rangers ram sei lá se é isso mesmo que se é assim mesmo que fala na pousada cooper rios é o macete que eu vou passar por vocês é um jeito sei lá eu achei mais fácil de caçar o coelho esse bichinho meio arisco meio difícil de matar eles então sem delongas checar equipamentos e bora para o jogo Opa já 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 tem raposa gritando já tem raposa gritando aqui do meu lado esquerdo Ah para não perder o costume vamos atrás dela tá aí para não perder o costume uma raposa mas não então foi isso que eu vim caçar né eu vim caçar o coelho aqui é um lago olha o coelho lá na frente ocorreu um dois coelhos cheio de coelho aqui ó o coelho e mais coelho lá mais três coelho lá as toca o coelhinho aqui dois coelhinho aqui o coelho europeu macho e fica paradinho aí para o vovô que o vovô tá chegando vovô é meio devagar para chegar e você sabe como é que são as coisas né depois de uma certa idade E aí Boa 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 valeu valeu pontuação galera tá cheio de coelho aqui ó e pelo jeito aqui é o point então pessoal ó isso aqui é uma toca de coelho e não parece mas é que tem uma e aqui tem outra e aqui tem mais duas e aqui tem mais uma e que tem mais uma e a beleza e a jóia então o que que eu fiz da outra vez e deu certo vamos tentar de novo arrumar um ponto estratégico aqui e ficar esperando e ficar esperando eles aparecerem e ali na frente ó e foi e caiu e foi um quilo e trezentos tá gordinho e tá gordinho esse coelhinho e vamos subir nessa pedra aqui e será que dá para subir não dá para subir que saco que saco que saco cara que é um canal subindo essa pedra aí então acho um lugar estratégico de preferência lugar alto e fica esperando e fica esperando escutou o barulho você detecta de que lado veio e arma se puder ficar deitado melhor ainda ó desde que você consiga ver todos os buracos deles ó 1,2,3,4,5,6 tem 6 buracos aqui então agora é esperar olha lá saiu um lá em cima mas a fia da putinha me viu aquela pedra lá da frente lá acho que é um lugar melhor hein cara se pá aquela pedra lá da frente lá é um lugar melhor eu acho que eu estou muito perto dos buracos então mas já deu para vocês verem que dá certo é só você arrumar um lugar legal estratégico para que eles não vejam vocês deixa eu tentar aquela pedra lá de cima olha lá saiu dois lá embaixo o que foi? aqui nossa nossa matei ele estava quase entrando no toca cara olha quase que você escapou filhinho quase que você escapou você não você deu bobeira mais um ponto com toca aqui bem perto do outro ó ó uma tem uma outra aqui não aqui 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 tem uma que perto de mim então não muito longe daquele ó aqui já tem outro vamos ver se aqui sai alguma coisa ó lá ó viu foi foi um vamos recolher ele para não dar brecha para os outros cara eu particularmente eu acho o jeito mais fácil de caçar coelho bom então é isso aí rapaziada é um videozinho bem curto só para mostrar esse macetezinho para vocês como caçar coelho é só achar as tocas dos coelhos cada lembrando que cada vez que você logar no mapa as tocas vão estar em locais diferentes tá beleza fica assim então um forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau